e aí pessoas chegou agora pouco duas horas para mim o recém-lançado aí o 4x4 moiyu o ex o lançamento aqui ó vou fazer aqui um box e um fazer um e viu não sou tão bom assim no 4x4 bora abrir esse troço tava ansioso já para abrir o cubo novo né tá difícil o libido nada errado Tá aqui o novo 4x4 Moio Weissu, caixinha branca, porque o cubo é preto, não tem mais nada aqui dentro. Olha aí ó, várias coisas aqui, as peças internas, como são, bora abrir logo né. Tutorial básico. Bora o cubo. Os adesivos são igual o dos 3x3 Moio, florescentes, aqui ó, o amarelo, o verde, azul clarinho, laranja, achei vivo até demais. Dá pra ver aqui ó. Nossa, ele parece um cubo muito diferente do que todo mundo, a maioria tá acostumado né, do Shinshou, eu acho que, eu não sei se ele tá lubrificado. Não tenho certeza, se ele não veio lubrificado veio muito pouco. Bom, então pessoal, é, eu achei que o cubo veio, sei lá, não veio muito bem ajustado pra mim, não tava, acho que, eu peguei, deu uma ajustada nele, pra ver como ficava, uma lubrificada básica também, pra ver se mudava muito, e mudou, pelo jeito que veio na caixa e eu tentei mexendo ele aqui, parece que mudou mesmo. Então, vou testar aqui ó, o porta-quinas dele, vou mostrar aqui. Aqui ó, direto assim né, acho que foi muito, ó. Aqui tá indo, fácil ó, aqui deixa eu ver, foi fácil também, foi fácil. Até aqui assim ó, 35, 40 graus, quase vai, 45 óbvio que não. Aqui ó, no meio, foi, de uma vez assim vai. Aqui assim, ó, aqui no meio ó, vai no meio, ó. Vai, nossa, é fácil Testando aqui ainda o corta-quinas, ó Aqui também vai O que tem fácil Eu tava testando o corta-quinas aqui Eu acho que eu exagerei um pouco Eu consegui dar pop numa peça interna Saiu só a peça interna Então eu não vou mostrar aqui pra vocês Como são as peças por dentro Porque eu não tenho sorte com esses cubos pares E me enche muito o saco pra montar Então eu vou continuar mostrando só o corta-quinas aqui Tá indo fácil até Bem fácil Esse cubo aqui eu achei ele um pouco caro Ah, lançamento, né, mas achei ele um pouco cara Aí, sei lá, vai da pessoa Se ela vai querer comprar mesmo Em comparação ao Shinshaw, né Vou fazer agora aqui reverso, ó Vai de boa Aqui no meio Aqui no meio não tá indo Também não tinha ido Então O corta-quinas é esse daí Eu achei esse cubo bom Ele é bom É rápido também Eu não sou Eu não sou uma das melhores pessoas no 4x4 Então eu não vou fazer um Não vou fazer alguma Não vou fazer uma solve aqui Porque eu não me acho tão bom assim pra mostrar aqui Se esse cubo vale a pena Eu acho que é preciso tentar Pra saber Mas Eu gostei dele Mas Eu tô Achei ele muito diferente Vou pegar aqui o Shinshaw Olha aqui, ó Os adesivos Esse aqui é um pouquinho menor O do Issu, né Esse é um milímetro menor Eu acho Ele Eu vou Tenho que me acostumar mais com ele Pra pegar o jeito Mas Ele parece ótimo Eu tenho um corta-quinas Bom Mas ainda tem que me acostumar Não foi um review detalhado esse vídeo Eu fui mais pra mostrar com o que era o cubo Se vocês quiserem Falem aí no vídeo Que talvez Depois eu mexer mais nele Eu faço um review Explicando mais Como é o cubo e tal Beleza, gente Tá aí, ó Moio O Issu 4x4 Valeu Abraço Opa Legal Isso aí é uma peça interna E aí !